Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa semanal sobre mercado de luxo. As férias escolares acabaram e chegou a hora de muita gente voltar à rotina. Alguns ainda ficam com aquela preguicinha na primeira semana, mas o privilégio não para. O ritmo continua acelerado. Olha só o que preparamos para você. Vamos mostrar como foi o torneio Mata da Praia da Casa Rede Vitória Open de Golf. Fomos aqui a Linus em Guarapari para conhecer um carro cheio de estilo Kia Soul. E teremos um bate-papo com a consultora da Adibus, Estela Espina. E tem ainda a dica de luxo e as notícias privilégio. Gostou? Então continue comigo porque seu mundo privilégio já começou. Um verdadeiro show de talento e de belas jogadas. Assim foi o torneio Mata da Praia da Casa Rede Vitória Open de Golf. O cenário escolhido foi um dos melhores campos de golf do país. A repórter Luciane Scarpatti foi lá e conferiu tudo de pertinho. Olá, Gisela. Estou no Clube Capixaba de Golf aqui em Serra Sede, onde acontece o Mata da Praia da Casa Rede Vitória Open de Golf. Esta é a quinta etapa das dez que vão acontecer este ano aqui no estado. E a gente vai mostrar tudo para você aí de casa agora. Um esporte que envolve concentração, talento, precisão e belas tacadas. Sempre em cenários magníficos, rodeado de bela natureza e sofisticação. O torneio reuniu nomes de destaque no cenário Capixaba e amantes do golfe. Tereza, fala para a gente aí que evento é esse? Bom, nós estamos na quinta etapa do ranking. Nós temos dez etapas durante o ano todo. Começa em março e vai até dezembro. E nós estamos exatamente na metade da etapa do ranking de 2013. Agora são muitos participantes, né? Nós temos aqui no Clube 141 golfistas. E hoje nós temos 57 golfistas participando desse torneio. Como que as pessoas podem fazer? Se quiserem participar, começarem a praticar, como é que é? Todo mundo tem uma ideia meio elitizada do golfe, né? E é o que a gente não está querendo mais. A gente quer divulgar mesmo, né? Ele agora vai entrar como esporte olímpico. Então eu acho importante a gente estar botando o pessoal para falar que é fácil. O importante é vocês virem aqui, desfrutar dessa maravilha que é essa paisagem. E tentar praticar esse esporte, que é um esporte muito bonito, muito bom. É prazeroso. Vale a pena, gente. João Carlos, fala pra gente aí sobre essa estrutura maravilhosa que se tem aqui de golfe. É, o golf é um esporte que ele exige uma área dessa, né? Porque ele pratica golfe com uma área muito grande, você tem muito verde, espaço. Você tem que ter uma distância, né? Pra poder efetuar as tacadas. E o mais gostoso, o bacana é que você joga na natureza, né? Pouca gente no Espírito Santo conhece que a gente tem um campo tão bonito aqui. O interesse do clube é ampliar cada vez mais os jogadores, né? O esporte, o praticante. E venha nos visitar, que não tem obstáculo nenhum. E o golfe vai estar novamente nas Olimpíadas, né? Ele está ficando importante do ponto de vista agora, da divulgação inclusive, porque o esporte voltou para as Olimpíadas, já foi no passado. E tem tudo pra evoluir no Brasil. Para o diretor do grupo Mata da Praia da Casa, organizador do evento, o cenário tem tudo a ver com o novo empreendimento que está sendo lançado pela construtora no bairro Mata da Praia, em Vitória. Os edifícios Mar Báltico e Mar Mediterrâneo. Na realidade, a gente tem como meta de empresa vender qualidade de vida na Mata da Praia, né? E o nosso slogan é, qualidade de vida mora aqui. Eu diria que a qualidade de vida veio passear aqui na serra hoje, no campo de golfe, nessa quinta etapa que está acontecendo. Nós entendemos que é uma forma de você invadir a praia deles com o produto nosso e todo mundo usufruindo desse lugar maravilhoso, num dia, então, mais maravilhoso ainda, né? Fala um pouquinho sobre esse empreendimento, né? É o mais novo empreendimento aí do grupo. Na Mata da Praia, tradicionalmente, construímos muitos empreendimentos novos e resolvemos agora usar, lançar o primeiro dois quartos de frente pro mar na Mata da Praia. Um produto que está tendo uma aceitação muito grande e entendemos que vai ser o endereço para aqueles que gostariam de ter um produto desse tamanho num endereço nobre de Vitória, que, sem dúvida, continua sendo o endereço mais nobre de Vitória, a Mata da Praia. Eu acho que a gente tem nesse prédio o nosso conceito de empreendimento é agregar itens de sustentabilidade. Hoje, passar uma mensagem de que você, como empreendedor, tem que contribuir de alguma forma para a sustentabilidade. São produtos que têm aquecimento solar, aproveitamento de água e chuva. Isso tudo vai trazer um benefício para o resto da vida do contador. Além de ter a vista permanente para o mar, que isso aí a natureza deu e a gente está usufruindo. O presidente da Cezan, praticante do esporte há pelo menos 10 anos, só vê benefícios neste esporte. O golfe é um esporte que tem muito a ver com a natureza e com a pessoa em si. Você não precisa de ninguém, mas já precisa de você, precisa do seu esforço, precisa da sua concentração. Tem um contato enorme com a natureza, todo o campo de golfe é um belíssimo jardim. Quando nada, se você não julgar, você aprecia a natureza com os animais, com os passarinhos. É uma belíssima manhã que a gente passa aqui, desfrutando com os amigos, basicamente porque o golfe é uma grande família. É uma paz espiritual, também ajuda na concentração. É um pouquinho de tudo. É isso aí, acho que a concentração é importante, a disputa é saudável porque todo mundo quer jogar melhor, mas isso no golfe é muito... você não vê o outro jogar, você joga sozinho, tem muitos grupos no campo, então você não sabe se você está melhor, se você está pior do que alguém. Então o jogo só termina quando você dá a última tacada no buraco 18. Então, assim, são 4, 5 horas e um belíssimo exercício aqui no ar livre. Recomenda? Para todo mundo que quiser vir aqui na Serra, no Monte Verde e no Brasil como um todo. A golfista Cléa, que conquistou o segundo lugar nesta etapa em sua categoria, fala do prazer que o golfe proporciona para o corpo e a alma. Tem 6 anos que eu voltei a jogar. Fiquei 10 anos fora do campo por trauma, levei tacada, 12 polos internos, 7 polos externos, fiquei com medo. Mas a paixão é muito grande e voltei. Fala para mim os benefícios desse esporte. A caminhada faz muito bem, muito bem mesmo. Eu tenho, principalmente aqui nesse campo que nós temos subidas e descer bem em grima. E a gente dá para trabalhar cardio. Vale a pena comer? Vale a pena, é muito gostoso, é divertido, a gente ri muito. Passa muita frustração também quando a bola vai na água. Vem para o corpo e para a alma. Para mim sim, é uma terapia muito boa. Eu adoro. A previsão para o dia de hoje era de tempo fechado e chuva. Mas os participantes que vieram aqui puderam apreciar um dia lindo, ensolarado e uma bela paisagem. O evento encerrou com uma bela feijoada entre os participantes e com a premiação dos vencedores. O grande campeão do torneio foi o golfista Cleidson Quirino, da categoria principal, o Gross. No próximo bloco você vai conhecer um carro cheio de estilo, o Kia Soul. Não saia daí, eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.